Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafé! É o Hotel do Tito, né? É o Hotel, você que manda, nem é nada! O negócio é o seguinte, vamos fazer um Quem é Mais Provável de 2018, valeu? Eu não sei como é que brinca disso aí, só me explicando, né? O Thiago vai ler pra gente umas frases e aí a gente tem que enxergar no consenso, eu ou você, quem faria. A gente só pode mudar a pergunta quando a gente chegar no mesmo nome. Tá bom. Quando chegar numa decisão unânime, tá bom, beleza, ok. Vai lá, Thiago. Mandar nude. Felipe. Eu? Mandar nude? Não, entre eu e você, quem é mais provável mandar. Você, óbvio. Não, você. Você? Eu tenho vergonha, não vou mandar nude. Ah, eu não tenho vergonha não, eu sou sem vergonha então, é isso que eu quero dizer. Não, mas as meninas não te pedem às vezes? E os boys não te pedem também. Matheus, não me engana não, cara, vai, tá bom de Deus. Não, acho que você é o mais provável. Tá bom, vamos lá, eu vou chegar, né? Eu vou mandar mesmo, não tem problema. Mas não divulguem, tá? É, obviamente o Matheus, que eu não bebo. Com certeza o Matheus, que eu não bebo. Nudo! Morra! Você já fez isso? Você já fez? Nossa, é pior a ressaca moral. Ficar com duas para a balada. Matheus, com certeza. Não. Eu não vou para a balada, quando você me vê na balada. Não, ficar com duas no mesmo dia, em 24 horas. Eu? Porra! Faço que não? Nunca, trabalhando igual um detento de... Ah, Felipe! Ficar com duas pessoas no mesmo dia, eu acho que você é mais provável. Um passado distante, talvez, mas hoje em dia esquece. Esquece. Não tem essa chance. Poxa, tava a Ambrose, a Adriana Lima, aquele... Não, mas a gente já pode ser certo, assim. Ah! Não, não, acho que é mais provável que você. É o teu? Você é muito mais festeiro que eu, vamos combinar, é verdade. Então pode ser. Matheus, pode ser. Matheus. Sair sem lanche aqui. Eu, com certeza. Você? Você sai sem cueca? Direto. Cara, eu nunca saí sem cueca. Eu já joguei a cueca fora, porque eu fui peidar e dei uma cagadinha e eu joguei a cueca fora. Mas saí... Você jura por Deus? Não. Você nunca fez isso? O que acontece é o seguinte, eu tô meio sem casa no momento. A minha casa, que é a minha casa oficial, tá em reforma. Aham. Aí eu joguei um flat lá em São Paulo, que é onde eu tô morando, e tô morando no Rio por causa da novela. Então minhas coisas tão meio que distribuídas. Aham. E aí outro dia eu olhei e falei, mano, tô sem cueca. Tipo, não tinha. Aí é o que eu fiz? Fui sem cueca. Então eu não vejo problema nenhum de andar sem cueca até. Não, nem faço isso. Zero. Eu acho que eu, você faz. Não, e não é que eu faço, mas é a mais prova que eu faço. Deus, com certeza. Fazer loucura por amor. Você, né? Eu? É. Cara, não sei, hein, velho. Eu já fui mega apaixonado assim, mas eu sou, hoje eu tô um cara meio... Mas se você estiver apaixonado? Eu faço. Ah, então. Fazer loucura tipo de pegar carro e... É, uma loucura. É, uma loucura. É, já fiz, é. Eu sou esse cara. É. Comer igual doido. Matheus, com certeza. Tiago, você não está no jogo. É, você tá ajudando ele? Tá bom, beleza. Matheus, com certeza. Se apaixonar pela pessoa errada. Eu? Você também? Você também? Eu me apaixonar pela pessoa errada? Cara, o que é uma pessoa errada também? É toda uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de ponto de vista. Porque às vezes ser a pessoa errada pra você, mas pode ser certa pra outras pessoas. Filipe, pessoa errada é pessoa errada. Eu me foda. Eu sou esse cara aí, é. Eu também. Isso aí, me apaixonar pela pessoa errada direto. Mas eu acho que é o mais que eu sei. Você, com certeza, mais que eu sei. É, né? Até porque eu não tenho me permitido me apaixonar. Ficar com uma pessoa dez anos mais velha. Ou mais nova. Ou mais nova. Você. Cala a boca. Mentiroso, cara louco. Falei que não teria problema. Tá bom, eu. Vamos deixar por isso. Olha lá. Eu vou dar questão. Não tem problema. Eu sou esse cara aí. Não tem problema. Fazer, barrar. Matheus, óbvio, né? Isso não é coisa de sóbrio. Isso é coisa de Matheus. É. Mas eu nunca briguei, assim, de morro. Não, mas barrar que você... Murro na porrada? É. Ah, quando mais novo, sim. Agora depois, mais velho, você fica cagão, né? Porque você não quer brigar. Você quer... Desculpa, desculpa. Sei que é macho. Sei que é valente. Ainda mais hoje, que o nego tá... Sei louco. Tá morrendo de bobeira aí. Desculpa, claro. Desculpa. Sei que tá certo. Sei que eu terei. Casar primeiro. Matheus, com certeza. Mas você já casou? Já cantou justamente por isso. Mas eu já casei duas vezes. Agora... Ah, em 2018, né? Você? Não, essas perguntas são pra 2018. Acho que você. As coisas estão tão ruim pro meu lado. Sério? Que coisas? Uai, o homem. Não dá pra ter, né? Que eles dizem sorte no jogo e no amor e tal. Você tá indo muito bem no jogo. Obrigado. Fala mais de elogia. Seu jogo tá pior, né? Os dentes tão bonitos, não tá? O bicho tá com um sorriso que eu tô até com medo de rir. Tô com a mão aqui, ó. Para! Olha lá. Tem um som. Tá bom, Matheus. Tá bom, vai lá. Vamos lá. Usar fantasia na hora H. Matheus... Ah, eu! De enfermeiro. Esquece. Nunca fiz isso. Você nunca usou fantasia? Não, eu sou mó caretão, velho. Felipe. Juro por Deus, nunca usei fantasia, cara. Tenho mó vergonha disso aí, velho. Matheus tem cara de que já se fantasiou, né, Matheus? Nunca. Fala a verdade. Juro que não. Nunca botou aqui cueca de trombinha... Não, nunca botou? Você já ouviu do que nunca botou? Não, filho, já botou? Eu? De elefantinho? Não. Já. Nunca botei. Eu nunca botei. Até porque esse elefante filhote não agrada a ninguém, entendeu? Tem que ser elefante filhado, caralho.